Peraí, deixa eu pegar aqui meu telefone. Alô? Porra, botou pra tocar? Aí eu ouvi tecnologia. Alô, papai? Tá vendo o programa? E aí? Tô gatinha? Não dorma não, viu que eu tô chegando. Porque eu fui dar um saque aqui no meu celular e de contatinho só tem seu número. Ai, Léo Santana, joga duro! Tô, Bebeto! Alô? Alô, Léo Santana? Tudo bem, Bebeto? Tudo maravilhoso. Vamos tomar uma? Bora! Ah, pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azer Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Te liguei e deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei e deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mantou com você brincar Tu foi sentar em outro lugar E quem mantou com você brincar Tu foi sentar em outro lugar Vem! Bora, Duval! Bora, Bebeto! Bora, Xan de avião! Xan do Braga Funk, vai! Oi! Tome! Ivete Cengalo! Você canta pra nós? Por gentileza! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de azer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Quando eu rebolo gostoso Quem tá perdendo é você Ei! Eu te liguei e deve estar busy Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei e deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Xiii, gente! E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta E a Veta senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Canta pra nós, a Veta Oi, eu te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Lore em prota Lore em prota, ele tá ocupadinho Tudo bem Barriguinha, vai chegar E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vete, sangalo! Parceiro! Deu certo! Te amo também! Da bene! Estou logo! Música 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 Obrigado.